Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. A Secretaria Nacional de Juventude está aberta ao diálogo com a sociedade para estabelecer políticas públicas que beneficiem o jovem brasileiro. Quem explica é Assis Costa Filho, o novo secretário nacional de juventude, que também faz um balanço do primeiro mês do programa Identidade Jovem. Seguindo a orientação do presidente Michel Temer, nosso objetivo na Secretaria Nacional de Juventude é estabelecer um diálogo muito próximo com a sociedade. Nós entendemos que o governo existe para atender às demandas sociais e buscar soluções para a problemática que existe. O programa Identidade Jovem, lançado recentemente, em dezembro, ele está em fase de disseminação para os jovens brasileiros. Nós temos um público a ser beneficiados de 16 bilhões e 300 mil jovens. São muitos jovens que podem ter esse benefício. Atualmente nós temos pouco mais de 20 mil jovens que buscaram esse benefício. Esse número ainda é muito pequeno para o número de beneficiários que podem estar cadastrados na nossa plataforma. Nós estamos preparando uma caravana do ID Jovem que vai visitar os estados do país em parceria com os governos estaduais, com os organismos de juventude nos estados, visando com isso disseminar o programa e levar ele até a ponta. E se você quer saber mais sobre as ações do governo federal, escreva para por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e faça a sua pergunta. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.